5h46 da manhã do dia 1º de janeiro, o carro branco passa em alta velocidade e invade a loja de colchões. A câmera interna do comércio mostra a entrada violenta do veículo, que só para depois de bater nos móveis e na parede. A seis e meia, um bombeiro aparece na cena do acidente enquanto desliga a serra ousada para cortar as ferragens e retirar o motorista de 21 anos que estava preso. Na sequência, ele passa sendo levado na maca por outros militares e médicos do SAMU. O grave acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Multirão com a T7, no setor oeste, em Goiânia. Dois carros do mesmo modelo e cor se envolveram na batida. Cinco pessoas ficaram feridas, duas com maior gravidade. Um dos veículos adentrou uma loja de colchões. Ali no local tivemos uma vítima presa às ferragens, que a equipe de salvamento retirou essa vítima, encaminhou ao Hugo. E outra vítima também atendida pelo corpo de bombeiro é o motorista do veículo que adentrou a loja. As informações preliminares seriam de que o condutor que descia pela avenida Multirão estaria em alta velocidade e também não teria respeitado o semáforo fechado. Bateu em cheio no outro carro que estava no sentido setor Bueno, oeste, na avenida T7. O lado mais atingido foi o do passageiro, onde estava um adolescente de 17 anos. Além dele, o pai, a mãe e a namorada também estavam no veículo. A loja de colchões teve uma das portas de vidro quebrada e vários produtos destruídos. No dia do acidente, um boletim de ocorrência foi registrado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Agora, a investigação deve ficar a cargo da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito aqui de Goiânia, que vai apurar quais foram as circunstâncias e a dinâmica do grave acidente.